Antes de mais nada, quais as suas expectativas para a Ferrari nessa temporada? Vai disputar contra a Red Bull ou terá que se preocupar com as equipes que vêm atrás? Durante os testes de pré-temporada que tivemos no Bahrein na semana passada, a Ferrari sofreu durante os três dias com o desgaste de seus pneus, principalmente em ritmo de corrida, algo semelhante ao que aconteceu em 2022 e deixou seus pilotos em várias corridas bem longe de lutar por bons resultados. Com isso, informações de que a Ferrari poderia não ser mais a segunda equipe mais forte do grid, devido a esse problema, começaram a surgir, com Fernando Alonso inclusive afirmando que a Aston Martin foi mais forte que a Ferrari em suas simulações. E novas informações vindas do La Gazeta dello Sport afirmam que esse alto desgaste de pneus sofridos pela equipe nessa semana, principalmente usando o pneu C3, que será o mais macio da primeira corrida, é justificado pela carga alta de combustível que o carro estava. Já que em todas as saídas para a pista, mesmo quando era para testar volta rápida, o carro estava com o tanque praticamente cheio, sendo reabastecido a cada nova parada. Esse peso extra, que durante uma corrida iria desaparecendo aos poucos, pode ter sido responsável pelo alto desgaste nesses testes, o que mesmo assim levanta uma preocupação, já que caso essa tendência se confirme, seus pilotos terão que ter mais cuidado com os pneus no início das corridas e não forçar tanto. Com certeza saberemos mais detalhes nesse final de semana, no GP do Bahrein. Então se inscreva e deixe seu gostei para não perder nenhum detalhe sobre esse início de temporada.